Prazer em cheio Em paz que me levam Sobre os crentes Ajo ovo carros Em o seu louco Em o nosso trabalho Senhor, manda já o teu rei Senhor, manda já o teu rei Em batida a cada um Nossas temas tem para a mão Como quem estou conseguindo Nos testes tem solução e como são Resolvendo o rei do céu Em o seu louco Senhor, manda já o teu rei Senhor, manda já o teu rei Senhor, manda já o teu rei Em batida a cada um O poder foi prometido A membro do Senhor Em batida a cada um Senhor, manda já o teu rei Senhor, manda já o teu rei Vem, Senhor, manda já o teu rei Em batida a cada um Vem, Senhor, manda já o teu rei 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 Amém. 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 Se tu vem pra doar, então adore. Com que a gente deixou no chão Alegria Para te renovar Para onde guerra acabou de chegar Para onde guerra hoje vai ter seu lugar Não quer chutar mal, para de tocar As coisas da glória de alguém no ar Para te manter essa dor de chegar Pra onde guerra hoje vai ter seu lugar O pai de pura, o pai de Franca Tolta de ver. Para te manter essa dor de chegar Pra onde guerra hoje vai ter seu lugar Para te manter essa dor de chegar Vai tratar mal, para de來說 Ailda de Franca Tolta de ver. Tolta de ver. Ele vai levar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu sonho sem ser통ahoba Eu sonho bem quando eu chego Eu directamente vou bater Que tá este mestrado Que também Um mestrado Mas quando Deus Mas quando Deus Ele quer nascer Mas quando Deus Mas quando Deus Só que cada vez Ele não pode entender Mas quando Deus Mas quando Deus Ele quer nascer Mas quando Deus Mas quando Deus O diabo não vai Ele não vai Ele não vai Eu descer Eu descer Eu descer Eu descer Eu descer Que eu descer Eu descer Eu descer Eu descer Trabalhei, 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 A gente está louvando e agradecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Chama para o Seu Nome. O Senhor é para onde quer. Música 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 Música